Como construímos países? Você está falando de progresso? Eu faço diferente do que lá fora. O eleitor tem a chance de jogar o lixo fora. O remédio vira veneno. Ninguém está acima da lei. E a gente acredita que isso faz com que o governo, como um todo, seja menos eficiente. Quando se sabe que a eleição está ganha, o incentivo de desvio é muito forte. Quando se sabe que a eleição está perdida, também o incentivo de desvio é muito forte. Esos líderes que perderam a sua capacidade de questionar e deixar outros desafiá-los e começar a substituir a sua própria visão pessoal para a visão do seu governo. Isso é perigoso. Se trata de construir país, mas construir país sempre desperta dúvidas, porque então todo mundo diz, ok, e como construímos países? Estás falando de progresso? Ah, não, estás falando de capitalismo. Como nós decidimos que certas crianças precisam de um ambiente bem-resourcedente e bem-resourcedente? E que outras crianças possam lidar com os bairros mortos? A escola, principalmente para as crianças mais pobres, é lá que ela vai se transformar. É lá que ela vai se preparar para romper o seu ciclo de exclusão e pobreza. Eu acho que esse é o grande problema da educação. A gente se contenta com muito pouco. A tecnologia tem o poder de transformar a forma de ensinar e aprender. A tecnologia hoje é parte das nossas vidas cotidianas. A escola, ela tem que reproduzir a vida em sociedade. A hypocrisy vai ser exposta nessa era, tão rapidamente, porque há tanta informação fora. Então a melhor coisa para fazer, para não ser expostas ou expostas por algum tipo de escândalo, é ser honesta no primeiro lugar. A democracia depende da capacidade de escrutinizar o poder. E nós, as pessoas, precisamos entender melhor como funciona o digital para que possamos usar para a democracia. Em democracias, em sociedades democráticas, o eleitor tem a chance de jogar o lixo fora. Quando você exagera nas políticas de estímulo à demanda, você colhe inflação, o remédio vira veneno. Eu quero crer que os nossos governantes vão aprender, né, que não dá mais para eles fazerem qualquer coisa e ficar por isso mesmo. O nosso problema maior é as pessoas no país entenderem que as leis valem para alguns e não valem para outros. não pode-se usar a desculpa de pobreza para aceitar crianças em situação de mendicância. Eu acho que todo mundo que já passou pelo setor público alguma vez, sente isso, que é, tem tantas coisas que podem ser feitas e cada coisa que você mexer ali vai ter um impacto em tantas pessoas, né, em milhões de pessoas, que é apaixonante o quanto você pode fazer quando você está do lado do governo. Obrigado. 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 Obrigado.